Nos últimos três meses, essa é a rotina de Seu Raimundo, que já está desempregado há dois anos. A última vez que teve a carteira assinada foi em 2017. Desde então, vem tentando uma recolocação no mercado de trabalho. Todo o tempo que sou pai de família, né, então eu estou diretamente procurando, né, mas só que está difícil, né, a situação do emprego. Aí eu vim pra cá, pra porta do Cine, né, mas está difícil. Mensalmente, o gasto de Seu Raimundo com as despesas para procurar emprego fica em torno de 200 reais, o que acaba complicando o orçamento da família no final do mês, já que a renda tem sido dos bicos que ele consegue fazer. Está fazendo aí na cidade aí pra sobreviver a família aí. Igual ao Seu Raimundo estão milhões de brasileiros. Aqui na porta do Sistema Nacional de Emprego Cine de Parauapebas, a fila já se forma durante a noite. O que todos esperam é a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 12% no trimestre, encerrando em junho, atingido 12 milhões e 800 mil pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, foi o terceiro recuo na comparação com o mês anterior. Em todo o Brasil, mais de 12 milhões de pessoas estão desempregadas. 5 milhões estão sem trabalhar porque simplesmente desistiram de procurar por empregos. Elas são chamadas pelo IBGE de desalentadas. De janeiro a junho deste ano, mais de 200 mil pessoas estão nessa situação. Já são quatro anos desempregado. Nunca desistiu de voltar ao mercado de trabalho. A despesa só com a procura pelo emprego pesa, mas o otimismo é a chave para nunca desistir. Antes estava, mas agora não está mais não, porque já está começando já e tem muitas firmas já fechando, né? E vai chegar a minha vez também. Esse mês agora vai ter muita empresa que vai pegar a gente aqui. Por enquanto, é através dos bicos que ele sustenta a família. É só de bico. E eu até parei também de bico e eu estou vindo para cá, para pegar uma vaga. Que eu não vim, aí como é que eu vou conseguir fechar? Raimundo também espera em breve ter a carteira de trabalho novamente assinada. Com certeza, né? Porque a gente está de carteira assinada e fica as coisas mais fáceis. Até o crédito a gente tem mais para poder comprar alguma coisa, né? Para investir na família, né?